Uma alimentação saudável e natural tem sido cada vez mais adotada pelas pessoas. Assim nasceu a NutriQuali. Ter e praticar uma vida saudável nem sempre é uma tarefa fácil. Manter a boa forma ainda parece muito complicado com a rotina agitada do dia a dia. Por isso, a nutricionista Tatiane decidiu facilitar a vida dos pacientes do antigo consultório. Ela abriu uma loja de produtos naturais diferenciada. Eu tenho 12 anos de consultório e isso era relatado dia a dia para mim, essa dificuldade, essa necessidade de ter um local onde tinha os produtos, onde ela poderia encontrar uma refeição balanceada, congelada ou fresca para estar consumindo. Na loja, o cliente encontra todo tipo de produto para manter a dieta balanceada e com um grande diferencial, a assessoria da especialista. Então, o nosso cliente, quando ele entra na loja, ele não é simplesmente um cliente que vem querendo um produto. Muitas vezes ele vem querendo saber como usar, saber para que ele é bom e isso a gente está o tempo todo orientando, fazendo com que esse cliente entenda o porquê que ele está levando aquele produto. A minha equipe está própria para poder orientar esse cliente como ele vai utilizar e para que ele serve aquele alimento. Para montar o cardápio equilibrado do dia a dia, o cliente pode fazer uma consulta com a nutricionista e, em seguida, comprar os produtos aqui mesmo na loja. Ou então, eles contam com essa grande variedade de pratos prontos, produzidos aqui mesmo, na cozinha industrial do espaço. Pelo menos 800 refeições são produzidas por aqui toda semana. Por conta do grande sucesso dos produtos, a Tatiane já se prepara para a NutriQuali se tornar uma franquia. Nós ampliamos o espaço, nós fizemos um molde realmente de uma loja conceito para que futuramente a gente faça a franquia. Nós estamos estruturando para que isso seja lançado em um prazo de um ou dois anos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.